Maravilha, parece que a gente já tá online, deixa eu confirmar aqui, o áudio tá legal. Bom, hoje eu tô compartilhando aqui com vocês um trabalho que eu preciso fazer há muito tempo, e especialmente agora, que é a forma que eu gerencio as minhas notas. Deixa eu só mudar pra cá, deixa eu fechar isso aqui, eu já explico direitinho o problema. Hoje eu tenho um, isso não vai mostrar direito, mas tudo bem, ó, cd.git.nt. Hoje eu faço a coisa dessa forma, n.git.nt02, isso. Hoje eu faço assim, tá? Tudo bugado esse sistema. Bom dia aí, Paulo. Bom dia, Max. Bom dia, Daniel. Acordou cedo? Caiu da cama. Então, eu faço dessa forma, tá muito bugado, né? Então, eu tenho aqui os títulos das anotações, que na verdade são artigos, notas, hacks, que eu vou marcando. Fala, Creteu! Mais um cafezinho aqui, então, deixa eu tomar um gole em sua homenagem, ó. E, enfim, eu tenho aqui os títulos, mas não tá muito legal. Se eu continuar aqui, ó, no notebook, no notebook, tá errado, né? Eu fiz aqui um monte de coisa assim, superficial, pensando num determinado modelo de notas, Mas, depois, a coisa ficou fora, ficou fora do meu esquema inicial. Vou fazer um chá. Enfim, ó, tá vendo? Tá marcando coisas que não eram pra marcar, né? Por exemplo, esse apt-upgrade aqui apareceu, porque antes tem aquela hash do root, né? Então, do prompt do root. Então, tá aparecendo aqui também. Então, isso tudo tem que mudar. O que eu gosto é que eu tô fazendo a busca pelos títulos. Isso tá legal, porque o título já ajuda a localizar o que a gente quer. Aqui embaixo, a gente tem a sessão, né? O que, na verdade, seria a categoria. E, pra mim, isso é importante, porque, embora eu chame de notas, embora eu chame de notas, isso daqui tá tudo, né? É o conteúdo do site da trilha, são meus hacks, são artigos que vão pro site que eu tô fazendo, né? Então, são os artigos, são cursos, tá tudo aqui. E notas, eu chamo de notas, né? Inclusive, notas pessoais mesmo. E, então, eu preciso dar uma melhorada nisso. O ponto principal é busca, tá? De repente, vocês vão, vocês que já tem mais experiência, vão concordar comigo que, embora isso aqui seja prático, no seguinte sentido, deixa eu procurar aqui, ó, semana, semana, semana 5 aqui da, aqui da trilha, né? É prático porque eu teclo Enter, eu abro o arquivo pra edição. Então, nesse sentido, é prático. Mas, quem tem experiência, já sabe que se vier aqui no diretório, se você simplesmente for no diretório, deixa eu sair daqui, ah, se eu vier aqui no diretório das notas, eu tô, não, não tô neles, então é, é, é git notas. Se eu vier aqui e fizer um grepe menos R, sei lá, de Debian, eu tenho aqui muito mais rápida a localização das coisas que eu quero buscar. Então, tem algumas abordagens que eu posso, que eu posso adotar, mandando isso, por exemplo, a saída do grepe menos R lá pro FuzzFinder. Mas, ainda assim, isso aqui é muito mais rápido do que eu digitar um comando e buscar no FuzzFinder e depois, enfim, dar Enter, né? A coisa do Enter é imbatível, mas a localização da informação é bem mais interessante. Fazer dessa forma aqui. Por isso que eu tô pensando em trocar essa abordagem atual, onde eu vejo os títulos, para uma abordagem onde eu faço exatamente o grepe menos R. Ainda não faço ideia de como implementar isso. Eu tô observando ainda como é que sai... Olha aí, Cretil, minha gratidão ao professor Cretil, seu canal, por localizar e a explicação do erro de excesso de argumentos na Wiki e tal. Tá vendo? Isso aqui tá anotado. Faz anos que o Cretil me deu essa dica aqui, ele localizou. E tá aí, tem crédito, viu? Enfim, essa é a ideia, tá? Não sei ainda como é que eu vou implementar. Tô aqui pensando e papiando com vocês. RGF, uma delícia. Deixa eu ver o que é isso aqui. Blob Master Advanced, tal, tal. Switch Between, HipGrap Launcher. É, eu tenho HipGrap também. É uma opção. Deixa eu ver o que o Daniel fez aqui. Deixa eu ampliar para vocês enxergarem. Aliás, eu não vi o Raw, que é mais fácil para mim. Initial Query. Aí, tal. FZF, Disable Query, Initial Query, Bin. Bind, Bind. É, tá bem complexo isso daqui, cara. Eu teria que dar uma estudada do que você fez. Você teria que explicar para a gente o que fez. Mas isso aqui é do VIN. Do VIN ou Neo VIN, não é não? É lá do... É um plugin para o VIN ou Neo VIN, não é não? Porque esse cara aqui é o cara que faz esses plugins. Esse cara é muito bom. Advanced MD, HipGrap Integration. Ah, ele é que fez o FuzzFinder também. É, é isso aí. Ele faz esse... Vamos rodar isso daqui. Daqui é RM-Force TMP e tal. Ele usa um temporário para guardar o resultado de busca. É, HipGrap Prefix. Ok, isso aqui seriam as configurações e o próprio comando do HipGrap. A busca inicial é... Se não tiver nada, é nada. Aqui se não tiver nada, é nada. Agora, por que que ele faz um comando nulo, pipe, FuzzFinder? Provavelmente eu... Porque... Vamos executar isso daqui. Ver o resultado. E qual seria... E como que a gente passa o diretório que está buscando aqui, né? Estou procurando é isso. FZF... O que, né? É o próprio... É o próprio arquivo que está aberto? Que você procura? Como assim? Estou procurando o diretório inicial. CTRL-R, CTRL-F. Correntir. Tá. Então vamos... Vamos salvar esse cara. Salvar a página como. Fazer um teste aqui. Vou salvar no NT mesmo. Git, NT, RGF. Só vou confirmar se eu instalei o HipGrap aqui. Então vamos lá. Onde eu estou mesmo, né? Não, não é onde eu estou. RGF, né? Então, só para confirmar. Eu não sei se é HipGrap. É, esse é o pacote mesmo. Já é uma... Então já estava instalado sim. Então vamos fazer aqui um CHMOD. Tô no diretório de notas novamente. Tô no diretório de notas novamente. O que é o apelido é BAT. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Mas ainda mostra bastante coisa do diretório, né, Daniel? Deixa eu só mudar o... Deixa eu só mudar o... Deixa eu mudar aqui o... Onde ele procura... Cadê o BAT? Tá cheio. Então é BATCAT. BATCAT. Vamos repetir. Notas. Minhas anotações. Readme.md. Isso daqui, o que que é? Esse resultado. A mesma coisa tá esse 2, 1. Eu não me levo. Isso aqui deve ser linha 2. Ah, ele tá mostrando pra mim a linha. Ah, interessante. Ele tá colocando ali a linha do texto onde apareceu... Pô, mas como é que ele faz isso? Isso é legal. É uma coisa do BATCAT? Será? Mas eu não gostei dessa coisa de mostrar tudo. Será que se eu filtrar aqui, por exemplo... Linhas que contenham Debian. Eu não gostei muito da forma de apresentação ainda. Instalar... Porque aqui, ó... Beleza, esse arquivo tem Debian. Eu quero ver... Aí ele vai pular pra linha... Ah, mas ele mostra o arquivo todo. Isso é bom. Tá. Entendi. Ele mostra a linha toda onde acontece a ocorrência. Pô, legal isso. Agora eu gostei. Entendi. Eu gostei. Mas esse, por exemplo... Tem... Se eu colocar aqui o que ele fala, ó... Ctrl R, HipGrap Mode. Que é o que tá aqui agora. Ctrl F, né? FZF. Aí, no modo FZF... O que que eu faço aqui? Sei lá. Quero procurar... Não. Ele vai procurar nessa lista outras palavras. É isso, talvez. Eu acho confuso. Sinceramente, eu acho confuso. Pode ter suas vantagens em código, por exemplo, mas... Pra Markdown, eu tô achando confuso. Não é uma busca muito... Sei lá. Não tô gostando. Não tô gostando. Porque quando eu faço uma busca aqui, dificilmente eu quero outra coisa, além de abrir. Se eu dou Enter aqui, ó... Exatamente isso que eu quero, né? E eu acho demais, cara. Eu acho demais. O HipGrap, ou então que seja o próprio Grap, traço R... Sim. É, exatamente. Concordo com você. Não é muito útil nesse script, mas é uma ideia legal do FZF... Porque tem muitas possibilidades. É isso, é verdade. Eu queria uma coisa que fosse mais limpa, tá? Eu não gosto nada que eu tenha que parar muito tempo pra localizar alguma coisa no resultado de busca. Se fosse assim, eu não precisaria fazer. Eu faria um LS, tenho ali os títulos, faria um Grap nesses títulos e acabou. Entendeu? Ou um Grap menos R pra ser um pouco mais profundo. Então... Sei lá. Não achei muito útil, né? Porque veja isso daqui. Normalmente você não vai procurar só uma palavra, né? A palavra, tudo bem. Então, deixa eu só repetir aquele meu Grap. Grap... Vou fazer aqui mesmo, né? Grap menos IR... Eu vou fazer aqui o Debian, né? Tem bastante coisa sobre Debian. Isso aqui eu já tenho. Entendeu? Aqui é difícil de rolar, né? Por causa do... Por causa do... Do Tmux. Mas beleza, ó. O que eu tenho de informação? O arquivo, dois pontos e... A frase, tá? O que eu gostaria, por exemplo... Aparecer... Isso que aparecesse... O nome do arquivo uma vez... E as linhas onde tem a ocorrência num preview. Por exemplo. É uma possibilidade. Aí fica uma coisa limpa. Por exemplo... Aí eu só vou colocar... N e R. Porque aí, ó. Tem o número da linha ali agora. Tá certo? Aí eu dou Enter, por exemplo... No segundo painel, né? E aí eu iria pra linha. Mas isso não vai fazer. O FuzzyFinder vai mostrar pra gente... Um menu por vez. Então, teria que ser em duas etapas. Então, eu entraria no arquivo. Como eu entro, por exemplo, em um diretório. Aí eu vejo as linhas desse arquivo que tem o que eu quero. E eu seleciono e abro o Vim na linha que eu selecionei. Mas isso é uma necessidade... É uma necessidade... Secundária, vamos dizer assim. Não é a minha prioridade. A minha prioridade é visualizar o arquivo todo. Pode ser até no BATCAT. Mas no meu caso, já renderizado pra HTML. Eu acho que é show de bola. Fica ali bonitinho. Eu faço... A gente fez uns 3, 4 dias atrás o... O... Markdown Parser, né? E aí a gente já viu o HTML no Preview. Eu posso dar Enter no Preview. Ou uma tecla pra abrir o Preview e continuar fazendo a visualização. Ou eu posso... Ou eu posso dar uma outra tecla e abrir no Vim. Pra edição. Porque nem sempre o que eu quero é editar. Eu quero ver o conteúdo como um todo. Encontrando o arquivo é o que basta pra mim. Porque dali o que eu quero é ver o arquivo. Só que o bacana é ter o resultado na forma de... Será que se eu fizer... Eu tô pensando e falando... Talvez visualizar o trecho marcado como ele fez lá no BATCAT. Ficou muito bom. Mas eu não teria como criar um segundo menu só com a visualização do BATCAT. Eu teria que usar isso daqui como um segundo menu. Essa parte de cá como um segundo menu. E o legal é que o FuzzyFinder possibilita a separação dessas informações em campos. Eu posso colocar aqui o dois pontos é o delimitador. Aí, por exemplo, lidar apenas com o terceiro campo. Ou com o primeiro campo. Ou com o segundo campo. O FuzzyFinder possibilita isso. Né? Quem tá por aí? Olha, tem dez pessoas aqui acompanhando o papo. Vamos ver. Vamos ver. Porque tem outras coisas que eu quero fazer aqui também. Bom dia, Artiv. Bom dia. Então, vamos considerar essa saída. Do grepe mesmo. Pra ser basicão. Pra não ter grepe com numeração de linha. Onde dá ocorrência. I pra ser insensível a caixa de texto. E R pra ser recursivo no texto. Bom dia. Mudeu de ideia. Vamos ver o que que rola aqui. Tá? E aí vem a query. Bah! Como eu passo isso pelo FuzzyFinder. Pra gerar essa lista. Eu não posso fazer... Eu não posso fazer uma... Um grepe antes... De ter uma lista do que ler. Né? Eu tô raciocinando aqui, viu gente? Tá sim paradão. Porque eu, de fato, tô começando a ideia do zero. Deixa eu só poupar vocês da vergonha aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos estudar aqui as possibilidades. Tô aqui o começo da coisa. Como que eu posso iniciar sem fazer busca nenhuma? Pra não ficar expondo, sei lá, dezenas, centenas de arquivos antes de abrir o... Antes de eu fazer qualquer coisa. Eu não posso expor tudo antes. Eu quero que comece a buscar no momento que eu faço o Fuzzy, né? Uma opção seria, na linha do comando, passar o argumento, a query. Mas isso... Isso é pouco prático. No momento de pesquisa, a gente vai querer... A gente vai querer... Não, procurei por Debian e não era o que eu queria. Vamos procurar por pacote que pode ter mais a ver. Entendeu? Start, reload, pra fazer a busca. Vamos ver isso. Evento, bind, delimiter... Está aqui o delimitador, é o dos pontos, header... Build, enter, become, start, reload. Esse daqui. Bind, start, reload, a... Então ele recarrega o... O control R aqui. O... O RG prefixo, o ripgrap. Mas ainda assim... Mas ainda assim, cara... O que que ele vai fazer? Ele vai... Ele vai carregar todo o conteúdo antes mesmo de começar a fazer qualquer coisa. Não muda esse fato. Pra mim aqui. Só se for... Só se for... Só se fosse... É que a intenção, inclusive, é nem começar a fazer query em uma ali no comando. É apertar... É... É... Teclar... Entra... Aí... Eu já tenho ali... A... 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 Eu acho isso aí... Demais, tá? É... É... Talvez uma primeira... Uma tela inicial... Pra... uma query e essa tela inicial é que mostraria depois de dar um enter mostraria resultados eu não quero nem me preocupar ainda com essas coisas como fazer associação de teclas e de eventos eu quero ver a coisa fluindo primeiro depois a gente pode passar para essa para esse lado entendeu para essa parte vamos lá vamos tentar ver como funciona será que eu tenho como passar como saída do fuzzy finder como saída do fuzzy finder para passar por um outro fuzzy finder uma o que eu digitar no prompt ou seja ter o prompt como saída do fuzzy finder exato é com certeza vem vem tudo eu não achei legal isso não que não seja legal não achei legal para o o meu caso né e vamos ver também não valeria a pena e outra mesmo que eu coloque um prompt inicial mesmo que eu coloque um prompt inicial mesmo que eu coloque um prompt inicial é se eu quisesse fazer uma segunda busca e que não constasse dos arquivos que tivessem sido selecionados em uma primeira busca eu teria que reiniciar todo o meu escrito e também não funciona muito bem sabe o que talvez funcionasse bem e sabe que talvez funcionasse agora me deu aqui uma e me deu aqui uma luz eu tenho um programinha aqui choveu eu e o romeu brincamos com isso por um tempo né a gente parou a gente não sei mas eu acho que a gente vai ficar lá e o romeu mas eu acho que é e é e grep eu acho que é e grep mas vamos lá para o tmp que eu acho que ele está lá no não com um link queim no bê ainda o grep menu Ah tá, é direto aqui E grepe Eu tenho que passar alguma coisa pra ele Então Aqui Vamos fazer aqui Grepe menos Não, vou fazer assim E grepe Eu não me lembro como usa caramba Eu não me lembro como usa Deixa eu fazer um cat dele aí Pra ver o que eu tenho que colocar na entrada E grepe, main grepe, tal, tal, tal O que eu passo como entrada mesmo Carregando Cadê o main Ah tá, e grepe, opção inválida Eu não terminei ele né Então esse é o caso, result, rejex Onde que eu estou chamando aqui Main, aqui Grepe, tal, tal, tal Grepe, args Esse é o main Ah, ok É como se fosse um grepe mesmo Então o igrepe seria Não é essa versão, tá É um outro que a gente trabalhou Esse daqui eu estava só refazendo Por isso que eu vim aqui no TMP Mas, sei lá Igrepe, como se eu uso grepe, né Menos RNI Ok E Menos RNI E Sei lá Vamos tentar Esse daqui eu nunca tentei Então lá Ponto barra, né Estou reaprendendo o meu programa É um grepe, tá Aí me mostra assim Aqui Eu venho Quero encontrar Sei lá Pacote Aí vem O que tem pacote É o grepe interativo Tá Isso é o igrepe Aí eu quero Não, não quero encontrar pacote Eu posso colocar aqui Barra novamente Que eu limpei a expressão regular Então eu tenho todo o conteúdo de novo Né Mas apenas aquilo que eu filtrei inicialmente Aí eu quero abrir A linha 27 O que está aqui com o número 27 Então eu digito 27 Enter E é isso que eu tenho como saída Tá É como se fosse o FuzzFinder Só que manual Boa sorte na FuzzVentura Obrigado, Daniel Tá Então isso daqui É um grepe interativo Tá Eu quero procurar Sei lá Um problema com Virtualização A vantagem disso aqui É que eu faço a filtragem antes A desvantagem é que Se o termo for outro E só aparecer em outros arquivos Eu não vou ter É Eu não vou ter Eu não vou ter Eu não vou ter Eu não vou ter Onde é que está o número da linha Aqui Não aparece Ah tá Porque eu não posso usar N Enfim Eu vou ter que ter Eu vou ter que sair E fazer o grepe de novo Né Aqui Se eu quiser Se eu quiser Sei lá Kernel Nenhum resultado encontrado Deixa eu limpar O que que eu tenho Ah Mas aqui Aqui ó Kernel existe Mas não Não tá Mas se eu procurar Barra kernel Aí eu acho Tá Então esse scriptzinho aqui é maroto Viu É um grepe interativo Eu tô fazendo aqui uma coisa absurda Mas se eu pegasse um arquivo só Uma coisa assim mais Mais sem recursividade Né Eu vou procurar aqui Eu vou tirar a virtualização Vou colocar virtual Por exemplo Notas É TGL Ah 024 01 16 Tá Ó Não achou nada Se eu procurar Aqui é só pelos resultados Não achou nada Então Beleza Tá vendo Virtual É Se eu procurar Por Zé VIRT Também máquinas virtuais Achei aqui esse termo É Se eu fizer No Em vez de usar esse arquivo aqui Eu usar Procurar Tudo Aqui ó Assim a gente procura por tudo No 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 mesmo arquivo Né Aí eu tenho todas as linhas E eu posso fazer a busca aqui Né Cefete Cefete Não achou Porque tem que ser Insensitivo Né Então é Cefete É sensível A caixa alta Então tá lá Ou então Sistema Barra Tem que ser a barra Antes Ó Sistema Eu posso fazer Só tem esse Primeiro Maior É isso aí Tá Então Esse aqui é o Grepe Interativo Dentro de um Resultado Você ainda continua Fazendo buscas É É uma outra abordagem Uma abordagem um pouco Mais manual Do que a do FuzzFinder Mas funciona também Mas vamos voltar ao problema aqui Essa é a pior parte De um De um De um script Né Quando você tá fazendo Não é Não é o script em si Que é difícil É você planejar O que você quer Como resultado Tá É você ter aqui Fazer esse tipo de De avaliação De possibilidades Imaginar Como que você quer O seu programa Funcionando É Equivale a fazer um projeto Mas essa é uma etapa Anterior ainda Você tá aqui Bolando ideias Bolando Formas de fazer O que você quer Né O fluxo do seu trabalho Basicamente é isso Você tá Você tá planejando O fluxo do trabalho Vamos ver Vamos brincar Um pouco com isso Então Digamos que eu Queira começar Tudo pela categoria Não Não quero começar Pela categoria Eu quero começar Pelos títulos Das anotações Os títulos Das anotações Vem com o formato De data Hora Um slug E o que eu quero Não é nada disso O que eu quero É ver o título Mesmo O título É É a primeira Ocorrência De uma Cerquilha Seguido de espaço Fala 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 Sami Então Beleza Vamos fazer Isso daqui Bom Aqui eu já tenho O kit notas Beleza Definido Eu não vou fazer Mais por categoria Então eu não vou Mais fazer isso Aqui Eu só tenho O fuzzy finder Options Vamos né Bacana Então vamos Pensar aqui O que eu quero Passar Para o fuzzy finder É A lista de títulos Tá legal Então Eu vou Gerar tudo Com Sei lá Pode ser até Um ls Vamos ver Aqui Só para a gente Ver As coisas Acontecendo Né Ls Não é barra Não É Notice De Beleza Barra Asterisco Barra Asterisco Asterisco Ponto MD Vamos ver Só Só Não vai acontecer Nada Vou botar aqui Isso Isso aí Rax Que é Beleza Isso aqui Beleza Está tranquilo Isso aqui É só uma Diagramação Aqui Da coisa Estilização Inicial Não é que vai ficar Assim não Talvez fique Lado a lado Então Eu tenho aqui Todos os arquivos Listados Com extensão MD Deve ter um Readme Aqui em algum lugar Deixa eu procurar Não Não tem Eu estou procurando Nos subdiretórios Tá Bacana Então Isso aqui Já Quebrou um galho E O que eu quero Agora é ver O título De cada um Desses arquivos Tá Beleza Então Sair Beleza Tenho a lista Ok Vamos fazer um outro Pipe aqui Vamos passar isso Sei lá Por uma AWK Ou por um Red Red Menos Um Deu Deu Sargs Forma mais Tosca possível Tá Isso aqui é só Um brainstorm Individual Um Toró de palpite Individual Vamos ver Como que isso aqui Se comporta Aqui ó Beleza Os títulos Já estamos indo bem Viu Estamos indo bem Deve ter forma mais simples De fazer isso daqui Mas essa resolve Quantos Ah São 59 artigos Só aqui Tá vendo E olha que não está tudo Que vai Que vem pra cá Para as minhas lotas São 59 arquivos Aqui ó Epa Isso daqui não pode Alguns Que arquivo é esse daqui Que arquivo foi esse Eu vou mudar o preview Para a gente saber Que arquivo se trata Vou mudar aqui o preview Preview no momento Está fazendo um ls Do que está selecionado Eu quero fazer um Cat Um less Vamos botar um É Cat Tanto faz Vai rolar mesmo Cat Do Hum É Para eu poder ter Eu preciso das duas informações O nome do arquivo E a primeira linha Eu preciso de duas coisas Das duas coisas Então vamos fazer Vamos fazer isso com a WK Então aqui é cat E o arquivo selecionado Provavelmente Vou fazer em dois Vão ser dois campos Então eu quero o campo 1 Beleza Você não deve estar entendendo nada Eu só estou raciocinando aqui Por enquanto Vamos fazer diferente aqui Vou tirar isso daqui Em vez de ls Eu vou fazer AWK Para todos esses arquivos Aí O que eu vou fazer É imprimir Print Acho que é filename Aqui Filename Espaço Espaço não Vamos colocar Dois pontos Dois pontos Normalmente Eu uso um caractere Que é chamado Fim de Fim de registro Mas Só para fazer a experiência Vamos ver o que aparece File name E File name E O registro completo Vamos passar assim Dessa forma E aqui é só se NR Igual a 1 Dá para imprimir só a linha 1 De cada arquivo Eu acho que isso resolve Resolve no sentido de Do experimento Não, não resolve Está aqui o erro Ah, claro Claro, claro Não vai Não vai dar certo mesmo Porque aqui é uma string Então Faltou Colocar entre aspas Vamos tentar de novo Ó Ok, ok Aqui pegou o primeiro Do primeiro Mas é o suficiente Ó Vem o nome do arquivo Como o primeiro campo E o segundo campo É o título Em tese Um título Tá Então vamos fazer aqui Um Vamos colocar Vamos colocar mais aqui Para baixo Depois de um C Se eu não me engano É Menos D Dois pontos Eu acho que é isso Vamos ver se é isso mesmo Aí Certinho Delimitador é o dois pontos Que está aqui Ah O primeiro campo Que é o que eu estou mandando Fazer o cat É o cifrão 1 É o cifrão 1 É É o que vem Primeiro aqui Dessa divisa De separação de campos Então é o nome do arquivo Caminho e nome do arquivo E aqui embaixo O bendito Conteúdo Aqui já está ficando Bacana Se eu fizer isso Com o Baticat Vai ficar mais bacana Ainda E Enfim Mas não é essa a ideia Por enquanto Eu só preciso Eu só preciso É Enfim Confirmar Se era assim mesmo É Porque aqui Eu não preciso Ver o nome do arquivo Esse aqui é legal No No FuzzFinder Eu posso Colocar Com o campo Número Aqui eu vou colocar Dois Por exemplo Que aí A lista Apresenta Apenas um dos campos Né Eu só não sei se eu estou usando certo Mas se a gente vê no help Já já No man Já já Vamos ver Isso Tá vendo Então ó Era isso mesmo É Com o campo Dois Então eu estou vendo aqui Beleza E aqui eu vejo O conteúdo Então eu estou registrando Se eu der enter aqui Eu tenho os dois campos Ó Eu tenho o nome O caminho E eu tenho O título Isso porque eu fiz errado No AWK Né E tenho apenas Esse título É o primeiro de todos É o primeiro registro Né Tem várias formas De fazer isso Só que eu Vou fazer dentro Do próprio Da própria ação Para eu não perder muito tempo Depois eu vejo Como eu melhoro isso Que seria If É N R Né Igual a 1 Aí eu imprimo Isso Só isso Tem formas Melhores De fazer Tá gente Eu só estou Testando um conceito É uma prova De conceito Não Ainda assim Só pegou Um arquivo Só pegou O primeiro Arquivo Vou fazer Diferente Eu vou Comentar aqui Para ver O que o meu AWK Está produzindo Essa parte Está correta Aqui O que eu estou Achando Que não está Expandindo Certo Que eu gostaria Vamos ver O que está Resultando Tá Tá vendo A gente Vai experimentando É assim Ninguém Nasce sabendo Imprimiu E apenas Um mesmo Né Então Beleza Vamos ver Um Vou fazer A Fazer assim LS Ou eco Eco também Daria Não Quer dizer Não se trata De ser Não se trata Eu vou Comentar Não Já comentei Ah Não Não Tá certo Tá certo Eu só estou Listando Arquivos Por que Está fazendo A filtragem Eu não salvei Que aqui Está comentado Ah Desculpa Deixa eu comentar Tudo aqui Então O que eu quero É esse daqui Aqui Eu tenho Uma lista De arquivos É Se eu fizer Inclusive Um eco Também Melhor ainda Tá Isso aqui É a lista De arquivos Se é a lista De arquivos O AWK Recebendo Essa lista Ele vai percorrer Todos os arquivos Que ele tiver Como argumento Né Eu não quero Partir Por exemplo Para fazer Um Exa Args Nada do tipo Então Vamos começar Por aqui Resolvendo Esse problema Né AWK Eu só quero Que Eu tinha a impressão Que isso daqui Deveria dar certo Print E ele deveria fazer isso Para todos os arquivos Ah tá AWK Desculpa É AWK Ah ok Claro 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 Esqueci de Tirar o eco Isso Expande Todos esses arquivos O eco Só imprimiu O que essa Expansão Fez Tá Produziu Então Isso aqui Já devia Ter dado certo O que Que eu estou Fazendo De errado Ele tá pegando O AWK A primeira Não Tudo bem É isso Que eu quero Mas É É isso Que eu quero Mas O que eu quero É que ele Faça isso Para todos Os arquivos E por que Que essa lista De arquivos Não está funcionando Eu vou tirar O NR Aqui ó Ele vai imprimir Um monte de vezes A mesma coisa Mas eu só preciso Ver File name Né Print file name Tá lá Ele tá percorrendo Ele percorre Todos É a lógica Ali que não Tá legal Então Tranquilo É que o número Do registro Ah É isso FNR Igual A um Olha só É isso Quer ver Vai dar certo Lembrei Aí Garoto É que É que É o número Do registro Tudo bem O registro É cada linha Que o AWK Tá lendo O lance É que Se eu tiver 300 arquivos Cada linha De cada um Desses 300 arquivos Será Contínua Né Do 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 Como registro Será um registro Contínuo Do arquivo anterior Então eu só vou ter Um registro Um e 300 Arquivos Para você pegar O número Do registro De um Arquivo Toda vez que muda De arquivo É FNR File Number Record Ou seja Dentro do contexto Do arquivo Qual é o número Do registro Então Era isso Que estava faltando Aqui para dar certo Então Beleza Vamos Limpar isso Que estava certo Inicialmente Agora vai ficar bacana Quer ver É Não preciso Fazer isso Ficou bacana Essa Às vezes A gente esquece FNR Vai lembrar Você lembrava disso Né E tem outra coisa A gente não vai usar FNR No fim das contas Tá Aqui eu não preciso De nada disso A minha expansão Estava correta Não preciso Me preocupar mais Isso aqui vai dar Exatamente O que eu quero Tá Aí Aí a gente vai encontrar O problema E vai ver O que tem no arquivo Né Cadê aqui Vou continuar rodando Aqui ó Date Tá Isso daqui Eu tenho que corrigir No arquivo Tá Para falar a verdade Eu preciso corrigir Isso nesse arquivo Aqui Porque em várias É Por uma determinada época Você vê que é de 2021 Essa anotação Eu fazia O registro Da data No Markdown Como um comentário Então tem vários Arquivos Que tem isso No início Eu posso localizar Esses arquivos Eu posso fazer assim Né Só tem um aqui Na verdade Que bom Que arquivo Que é esse Repositório Gitbear Beleza Isso é uma solução Isso é uma solução Mas E se eu não quisesse Mudar isso no arquivo Se eu quisesse o título Ainda assim A partir Da primeira ocorrência De uma Serquilha Seguida de espaço Tá Isso é o considerado Título E ao fazer isso Eu já quisesse Ir para o próximo Para o próximo Registro Né Então vamos ver Se a gente consegue Resolver Sem modificar O arquivo Eu já sei Qual é o arquivo Eu posso chegar E editar aqui Mas só para manter A experiência Porque vai que eu resolvo Fazer isso de novo Vai que eu resolvo Colocar metadados Antes do título Né Não vou fazer isso Em todos Vai ser Em alguns Alguns arquivos Markdown O que o Sam Está falando Estou criando Um tipo Um nano Não É um Gerenciadorzinho Um visualizador Gerenciador Das minhas notas Para buscar Notas a partir De busca De conteúdo A partir do conteúdo É isso que eu estou Fazendo aqui Nesse ponto Tá Tem bastante coisa Olha o aspirante Aí Bom dia Bom O Max Precisou sair Eu nem me despedi Dele estava aqui Quebrando cabeça Né Bom Isso aqui Legal Então já sabemos Que FNR Resolve o problema Por isso que eu não estava Funcionando antes Mas o que eu vou fazer Aqui é um diferente Eu vou colocar aqui Por exemplo É Serquilha Seguido de espaço Né É o que eu estou Procurando E Eu vou imprimir Aí vocês vão ver Que vai ter várias Ocorrências de serquilha Seguida de espaço Ao longo Do Do Primeiro campo Depois do primeiro Registro Da primeira linha Do 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 Código Aqui o que eu posso Fazer É Encontrou Essa primeira Talvez Um Next Next Vai pro Mas aí o Next vai pegar Tá Eu vou ter que Contabilizar Isso daqui Cada vez que Encontrar Ah gente Só pra vocês verem O problema Vocês não estão Visualizando né Eu já Já passei por Problema Há algum tempo O problema É esse daqui Tá vendo Eu vou ter que ser Bastante mais Específico Porque você vê Tá pegando Até duas Talvez eu tenha Que colocar Um barra S Ali pra Garantir Que seja Um espaço Mas Enfim Isso é uma questão De como escrever Essa expressão Lá no AWK Talvez usar String Comparar Com o registro Tal Mas você vê Que tá pegando Não só A primeira Ocorrência Mas vai pegar Vai pegar Comentário Vai pegar A hash A hash Do Prompt Do root Então tudo isso Vai entrar Vai pegar Todas essas Ocorrências E não só A primeira Mas Como que a gente Determina A primeira Aqui Como que a gente Determina A primeira Então primeira Coisa Vamos Eu não sei Por que Que esse espaço Aqui tá Que não era Pra Pra contar Isso como Ah ok Não foi esse O problema O problema Aqui É o Eu quero Uma hash No início Seguido De espaço É isso Essa é a rejecção Agora tá certo Eu preciso De uma outra Condição Talvez Pegar A regra File File Begin Begin File Eu acho Que é Begin File A regra Vou botar Aqui Ó Vamos ver Se é isso Depois Do manual Aqui Ó Vamos pegar O manual Do AWK Vamos procurar Vamos procurar Por Begin File É isso Mesmo Tá aqui Begin File E end File São as regras Para o início De cada arquivo Beleza Então vamos lá Begin File O que que vai O que que eu quero Que faça É T Igual a zero T de title Né Ok Begin File T tal Tal Aí eu vou Colocar Aqui uma Condição É Posso colocar Até aqui Também Mas vou Colocar aqui Dentro Para ficar Mais claro Então If T Printa E T Igual Então Se for Diferente Ou seja Se for É Se for Zero Né Vai ficar Verdadeiro E aí Imprime Beleza Vamos ver isso Vamos ver se eu estou Raciocinando direito Não Não estou Raciocinando direito Você está Raciocinando Pessimamente Vamos ver Aqui Qual é o problema Begin File Ah ok Pode ser Isso daqui Tem um Um ali Está vendo Foi digitação Alguma coisa Que eu esqueci De tirar Do Do Vim Ok Vamos tentar De novo Agora Foi Vamos procurar Por Aqui Não tenho Mais Está vendo E eu só Tenho A primeira Ocorrência Dos títulos Resolvido Como tem Dois pontos No texto Eu não posso Usar Dois pontos Como separador Aqui Para o meu Para Para o título E Para o caminho Do arquivo E o título Tá Então Isso aqui É um outro Probleminha A gente vai resolver Já já Mas Já está Bacana Aqui Para a gente Né O que A exibição Tá Bem legal Tá bem mais bacana Do que estava antes Enfim Mas tem mais coisas Que eu quero Pegar aqui Dessas informações Também Eu uso Cara Mas eu estou Pelo menos Um ano e meio Sem usar IMAX Porque Como eu tenho falado Muito De recursos Do Do No Linux De uma forma geral De sistemas Unix De uma forma geral É E o Vi É o editor padrão Do Unix De uma Também De todos Unix Like Eu tenho dado Prioridade A usar O Vi Em Transmissões Em aulas E por E por conta Disso Acabo Tendo que Usar O Vi Diariamente Né Meio que Obrigado A isso Por vocês Não Por meu Gosto Pessoal Porque pelo Meu gosto Pessoal Eu estaria Utilizando No IMAX No IMAX Então Esse é o ponto Do VIN Por isso Que eu estou Usando Bastante VIN Aqui Esses Um ano E meio Já Para que Vocês Também Tenham Essa Absorvam Também Esse uso Do VIN Do VI Porque é o que Vocês Vão Ter A disposição Como Objetivo Aqui Aprendizado E tal Eu sei Que eu também Prefiro Por vocês É uma Comunidade Inteira Não é Uma coisa Individual Então Não é Individualmente Sobre Ninguém Mas Coletivamente Sobre Todos Nós Mas Vale a Pena O VIN É muito Bom Enfim Para o meu Uso Tem tanta Coisa Que para o meu Uso Eu não Compartilho Aqui Mas vamos Lá Vamos lá Que temos Um probleminha Aqui ainda O probleminha É a gente Colocar Esse separador Só para Vocês Saberem Man As Que Você vai Ver que eu Tenho Aqui uma Coisa Que é Das Antigas Eu faço Muita Coisa Das Antigas Octal Decimal E Hexa O Caractere Que eu Estou Procurando É O Separador De Unidade Que é O 37 Antigamente Os Campos De Dados Eram Definidos Como Arquivos Inclusive Tá Então Separador De Arquivo 34 Na Verdade Seria Um Conjunto De Dados Separador De Grupo Seria O Grupo Aqui Seria Equivalente A Um Registro Não Não É Um Registro É Um Grupo De Registro Talvez Aqui Se fosse O Caso Né Separador Registro Separador Unidade É O Separador De Campos Tá Unit Separator Então Esse 0 37 Aqui Tá Em octal Então 31 É 31 Em decimal 1 F Em Hexa Tá Eu Vou Usar O Octal 0 37 Pra Ser O Nosso Separador De Campos Lá No Fuzzy Finder Eu Só Não Sei Se O Fuzzy Finder Vai Pegar Esse Separador Como Parâmetro Né Como Configuração Mas Vamos Descobrir 0 37 Então Vou Fazer Aqui Até O Seguinte Eu Nem Vou Eu Vou Criar Aqui Uma Variável Antes Que Eu Vou Chamar De FS Field Separator Né E Esse Field Separator Eu Vou Fazer Já Expansão A C Do 0 37 Tá Então Isso Aqui Já Vai Ser O Caracter 1 F Né Produzido Aqui Associado A Variável FS Então Aqui No Delimitador Eu Vou Colocar Entre As A Expansão De FS Tá E Desse Modo Já Deve Resolver O Problema Do Dois Pontos No Título Tá Então Aqui Eu Vou Ter Que Usar Isso Também Aqui Não Pode Ser Mais Isso Eu Posso Colocar Inclusive Literalmente Aqui Né Eu Posso Colocar Eu Acho Que Dá Para Colocar Barra Zero Trinta E Sete Aqui Direto Vamos Ver Se No Print F Funcionaria Mas Eu Não Sei Se Dentro Da String Ou Se Eu Tenho Colocar Entre As Será Que Eu Tenho Colocar Entre As Vamos Tentar Primeira Tentativa Vamos Lá Não Me Lembro Como É Que Funciona Isso Mas Parece Que Deu Certo Porque O Primeiro Que Eu Estou Vendo O Título Né Se Eu Pegar Aqui Semana Ó Deu Super Certo Tá Tá Aqui Título Completo Mesmo Que No Título Eu Tenha Dois Pontos É Claro Né Porque Agora Não É O Separador Tá Separando O Nome Do Arquivo Tá Sendo Usado Para Mostrar O Conteúdo Tá Depois A gente Vai Trabalhar Melhor Isso Posso Manter Essa Serquilha Que Eu Posso Tirar Agora Seria Um Ajuste Estético Da Apresentação Do Título Já Que O Título Aqui Serve Para Mim Apenas Para Uma Coisa Eu Fazer Busca Fuzzy Né Então Procurou Debian Se eu Procurar Shell Entendeu Algo Do Tipo Assim Então É Só Para Fazer Busca Mesmo Então Vamos É Uma Pequena Vitória A gente Ter Chegado Até Aqui Tá Só Para Dar Um Crédito Aqui Quem Descobriu Para Mim Porque O Manual Do Faz 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 É Gigantesco E A Gente Vai Descobrindo A Coisa Quem Descobriu Esse Negócio Do Delimitador E Do NTH O IFNTH Para Você Escolher O Que Você Quer Mostrar Na Lista Enfim Qual Dado Que Você Quer Usar Para Fazer Um Preview Quem Descobriu Isso Evidentemente Outras Pessoas Quem Me Contou Que Descobriu Isso Foi O Romeu NRZ Code Ele Passou Essa Dica Aí Então É Bom Lembrar Quem Ensina Para A Gente Essas Coisas Tá Bacana Então Vamos Continuar Aqui Vamos Continuar Exato É Isso Mesmo Aspirante Para Para Falar De Uma Forma Mais É É Assim Para Vocês Familiarizarem Com A Plataforma Como Um Todo A Plataforma Shell Shell É Uma Linguagem O Shell Tem Uma Linguagem O Shell É Uma Interface O Shell Uma Interface Até Com O Sistema Operacional E O Shell É Uma Plataforma Aí Já Foge Inclusive Do Programa Shell E Já Inclui Todo Um Ambiente De Produção De Desenvolvimento Que Inclui O VI Por Padrão VI O Vim É Uma Improvement Do VI Mas É O Mesmo Modo De Uso E Tal Tem Um Modo Enfim Vem Com Que Vem Com NVI I Eu Acho Que O ARK Inclusive Vem Com Que Você Instalar Né Porque O ARK Não É Uma Distribuição Que Vem Com Tudo Pois É Então O ARK É Uma Distribuição Que Não Vem Com Nada Vem Com Que Você Instalar É Diferente Do Debian Que Tem Uma Você Coloca Ali Também É O Que Você Quiser Instalar Mas Normalmente Você Usa O Instalador No Meu Caso Por Exemplo Vai Colocar O Mínimo Para Tornar O Sistema Funcional E Isso Inclui O Vintine Que É O VI Mas O ARK É Até Menos Do Que Isso Apesar Que Agora Tem Um Instalador Lá Que Também Vai Colocar Um Sistema Base Viu Não Sei Se Esse Instalador Que É Muito Bacana Aliás É Como Eu Faria Se Eu Instalador Zinho Eu Não Sei Se Ele Instala O VI Aí Já É Para Quem Usa Para Quem Brinca Com Isso Não É A Minha Não É Minha Diversão O Que Eu Quero Instalar O ARK Linux Ainda Em Alguns Dos Notebooks Mas Notebooks Aqui Estão Sempre Sofrendo Então Eu Nunca Paro Para Fazer Nada Com Eles Não É Que Muitas Diss Eu Diria Que A Maioria Vem Com VI Ou O Que Não Vem Com VI Vem Com NVI Ou New VI Alguma Coisa Assim Que É O Do BSD Tá O VI É Especificação POSIX Vir Tem Que Vir Com VI Por Uma Especificação POSIX Tá O VIN É Que É Opcional O VIN É Opcional No Debian Não Tem VIN Por Padrão E Aí A Questão É Que Não É Muitas Diss Nenhuma Deveria Ter O VIN Por Padrão Deveria Também Não É A Palavra Certa É Obrigada Trazer O VIN Por Padrão É Eu Diria Que Muitas Diss Também Incluem O VIN É O Contrário O VI Tem Que Ter Se For Uma Distribuição Que Segue As Normas POSIX Agora A Maioria Que Não Segue São Refisifuques Não São Nem Distribuições De Verdade Depende Repositório De Terceiro São Feitas Por Egolatria E Coisas Desse Tipo Apesar Que Eu Sou A Favor De Fork Viu Só Quero Diferenciar O Que É Uma Distribuição Mesmo E O Que É Algo Que É Um Experimento Pessoal Perfeitamente Válido Ou De Uma Comunidade Ou Para Uma Finalidade Específica Tudo Isso É Perfeitamente Válido Seguindo Aqui Tá Bacana Vamos Tirar Esse Vamos Tirar Essa Cerquilha Do Início Né É O Que Eu Vou Fazer Aqui É Antes De Imprimir Então Já Vou Ter Que Dar O I Eu Vou Ter Que Colocar Isso Entre Chaves Né Beleza A Primeira Coisa Aqui É G Sub Isso Aqui isso deve tirar deixa eu só deixar mais arrumadinho tá errado aqui agora que tá certo isso aqui é só se t for diferente de 0 isso, acho que assim funciona se eu não digitei nada errado, que é bem difícil de enxergar, aliás pra vocês também tá difícil de enxergar, agora que eu me toquei disso, desculpa aí pessoal W tô conferindo ali aí, deu certo sossegado, né ó, já melhorou bastante já melhorou bastante em relação ao que era mas eu quero outra informação porque o diretório onde as notas estão é a categoria eu quero imprimir saber em que categoria eu tô quando eu seleciono um arquivo aqui então vamos fazer isso quero saber qual é a categoria vou dar um enter aqui veja, a categoria é isso daqui tá, do campo 1 é que é aqui aqui ó desse caminho aqui é um, é um, é um, dois, três, quatro o quinto campo se eu usar o a barra como separador de campos então vamos ver isso precisa ser feito no FuzzFinder processado dentro do FuzzFinder dentro do FuzzFinder eu eu já fiz isso eu quero ver como que eu exibo isso eu acho que eu posso incluir aqui um eco é acho que dá pra fazer isso aqui é como é que é mesmo deixa eu ver deixa eu copiar esse cara aqui por exemplo tem várias formas de fazer mas eu fiquei curioso é de name não esse é o diretório pai se eu tiver o nome completo do arquivo ele vai mostrar o caminho completo é ele vai mostrar o caminho completo então não me adianta eu vou ter que fazer expansão tá vou ter que fazer expansão do campo do campo 1 como eu fiz aqui pra fazer o cat aliás eu não vou usar o cat vou usar uma coisa mais legal e esse eu vou ter que atribuir uma variável e pegar isso daqui o direname do campo 1 então beleza então vamos fazer isso no script do fasefiler antes disso né aqui p d aliás igual final a jirname campo 1 poderia fazer com dois pontos também daria certo fazer assim fazer assim tem igual não é espaço tá então eu estou passando como argumento do comando nulo a expansão do comando de name do primeiro campo né que é o diretório e o nome do arquivo pra ter apenas o diretório e aí eu quero fazer a expansão não é eco né eu quero que o cat ou categoria seja igual aí vem a expansão aqui não preciso disso aqui eu quero a expansão do último argumento do último comando transformado de que forma eu quero remover todo o início até encontrar o padrão né que case com o padrão qualquer coisa seguida de barra deve sobrar apenas o nome do diretório do arquivo e isso daqui na verdade que me interessa também talvez seja um passar isso como argumento porque o que eu quero é que cat de categoria seja igual a categoria dois pontos o último argumento do último comando convertido em caixa alta ou só fazer um eco disso talvez é posso fazer eco não sei se esse menos aí vai funcionar dentro do FuzzFinder é barra N barra N barra N deve dar duas aqui e aqui eu vou colocar batcat pra ficar só pra gente começar a se acostumar vamos ver se eu não fiz nenhuma digitação errada até porque tá tudo certo aqui ó categoria BOS categoria RECS QA Shell deixa eu pegar aqui ó procurando por git categoria git só que seria legal ter essa informação na saída também mas tem na saída porque é o nome do arquivo né é o nome do do arquivo não é o caminho do arquivo então tem até na tem até na no diretório então por enquanto só vitória tá dando tá fluindo bem aqui a ideia seria legal eu não sei se eu tenho aqui pra vamos colocar do jeito que eu imaginei fazer isso né primeiro deixa eu sair vou mudar aqui umas opções em vez de botar a janela abaixo eu vou colocar ao lado window right o preview vai ser a direita com uma border left tá aí beleza eu não sei se tem da mesma forma que tem o info né e tem o info não tem o border top e o border label né se eu puser por exemplo aqui border top ou apenas border label mas aí eu não tenho ainda a informação talvez fazendo uma função para ter essa informação e usar aqui função vou fazer um teste aqui border label não eu acho que eu não tenho isso aqui tá então vou colocar de qualquer forma border left só para ver o que mudou vou mostrar para vocês tá assim tá isso aqui já é com batcat mas essa ideia de fazer aqui também não é legal porque fica cortando a busca então já não gostei disso é gostei no meu monitor aqui usando ele completamente não dividindo ele para poder caber na nossa apresentação é daria certo mas nomes de título são muito longos então é bom mesmo que ele fique na horizontal né então ficar vou tirar isso a prioridade é o conteúdo então beleza vamos vamos voltar o que estava aqui aqui só vou mudar para border top e aqui é bottom como estava isso vai me dar mais espaço eu só gostaria mesmo que de de colocar essa essa categoria num ponto onde eu tivesse mais visibilidade mas enfim até legal até se tivesse como parte da busca talvez colocar entre colchetes antes do título seria uma talvez fosse uma boa viu colocar antes do título na visualização uma o colchete do colchete da com o nome do diretório talvez ficasse talvez ficasse interessante porque o que eu estou selecionando é um arquivo o título é apenas visual então eu posso escrever o que eu quiser mas vai ficar mais longo ainda se aqui na apresentação horizontal ficar de boa beleza eu só vou colocar aqui batcat color acho que é color igual a always vamos ver ele já habilita todas as decorações e tal né vamos ver isso tá eu queria que ele quebrasse linha também mas enfim mas eu não vou usar o batcat a gente tem que lembrar que eu vou usar aqui na verdade é o é um parse down para fazer a apresentação no navegador W3M mas beleza ó assim fica melhor mesmo para localizar o que eu vou colocar é entre colchetes entre colchetes eu vou colocar para localizar é exatamente o que eu fiz aqui no preview né é categoria BOS por exemplo é o que está aqui tá isso não vai ficar mais aqui então beleza é basicamente essa mesma isso daqui só que ele vai sair daqui vamos fazer pelo vamos deixar ali por enquanto depois a gente ver talvez eu tenha que fazer um AWK um pouco mais bonitinho né então vamos começar por aqui begin file essa é a outra regra eu acho que está escrito certo fala 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 Romeu acabamos de falar de você aqui acabamos de falar de você bom vamos vamos processar mais umas coisas aqui porque eu estou imprimindo file name o separador cifrão 0 mas eu quero do file name pegar de repente fazer um split né eu não lembro como é que faz o split no a função split o Romeu talvez lembre né a função split qual é ah mas eu estou com o manual aqui ctrl f split function nossa tem muita coisa deixa eu voltar aqui para o para o topo e começar a busca daqui né split a função split oh func tion built-in functions string manipulating functions gen sub index length match split tá aqui caramba perdi cadê ela aqui então é a string de separação tá é uma string de separação e o e o o nome do vetor que eu vou produzir a partir daí tá então é isso que eu preciso passar como argumento então beleza então split eu vou colocar barra e isso botar como n de names o destino então aqui antes de desse eu vou colocar n e de novo aliás qual é o n mesmo é 5 né se eu não me engano é 5 vamos tentar com 5 se o nome der certo né não vou colocar em caixa alta só vou colocar aqui assim beleza beleza ou aqui é o de esc aqui fechando espaço é isso que eu quero separador aí vem o o elemento 5 que deve ser o nome da categoria e fechou colchete vamos ver isso aqui pode dar um probleminha de digitação mas a ideia está certa tá não tenho 5 talvez seja 4 por causa do índice 0 vamos ver é isso que eu estava na dúvida também vamos botar o 4 aqui também não está aqui eu coloquei a peraí 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 n é engraçado mas o que que eu estou dividindo né o que que eu estou dividindo porque eu estou pegando aqui o que quem é o meu o cifrão zero não tem essa divisão tá o que eu quero fazer o split no file name entendeu romeu agora que eu me toquei eu não tenho o file name aqui no campo no registro eu preciso fazer um split do file name então vou ver se tem mais alguma opção ali para eu pegar a origem não não tem não tem não tem o split não vai funcionar porque ele vai fazer o split do 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 registro que está sendo lido aí a gente está fazendo o que eu quero é do file name que eu tenho o file name eu tenho o file name como que eu posso trabalhar isso aqui antes como que eu posso trabalhar o file name fala aí romeu dá uma ideia eu quero pegar o file name antes de montar essa impressão aqui é mas eu preciso dividir pegar o última vou ter que fazer com o index na verdade vou ter que fazer com o index quer ver ó pegar o índice do índice do padrão índice do padrão o que a gente pode fazer para pegar do file name talvez lá no file name fazer uma cmd tá tá mas como que eu passo isso para o split o romeu como argumento do split você passa como string split file ué mas tem isso daí não tem esse argumento aqui no split se tem isso não está documentado cara aqui eu não vi bom está documentado talvez esteja no texto né ah está aqui tem sim tem sim é que não está aqui essa string aqui é a separação ah então está até errado separador vem por último tá aqui me levou me levou ao erro tá aqui é string array e separador é o contrário do que eu tinha feito tá agora sim então agora vai dar certo aqui é file name estou achando estranho não ter uma não ter uma não ter como passar uma tratar uma string qualquer só a entrada mesmo assim estava invertido antes eu não li lá o texto fui só na sinopse da sintaxe e me lasquei agora sim deve dar certo só não lembro se o index é 1 ou 0 eu acho que é 1 mas de qualquer forma vamos tentar do jeito que está tem algum erro aqui ainda que eu acho que eu devo ter feito alguma mudança ali sem querer então split file name n não mudei nada eu não mudei nada porque que não está indo split file name contra ah beleza ah beleza mas aqui está dando todo mundo é git está quase certo mas está todo mundo passando como git porque é git notas e aí vem a categoria então talvez seja 6 o índice então aqui talvez seja 6 agora sim isso aqui é a categoria ah garoto agora sim categoria aparece ali no comecinho título bonitinho né sem problema de sem nenhum problema com com o conteúdo do título sem a cerquilha e agora eu estou gostando porque eu quero procurar por exemplo na categoria BOS aí eu tenho os títulos de BOS né fica bem fácil assim eu quero procurar em gerais por exemplo gerais eu quero aí ficou legal posso procurar pela categoria posso procurar pelo conteúdo do texto ó TGL só quero os da trilha ó semana 0 a 5 ó 6 por que que apareceu TGL aqui ó Estglobe mais beleza quero ser mais específico ó TGL Especifiquei que é categoria não vem nada além de categoria agora TGL tá pô agora tá ficando legal essa busca aqui tá ficando bem simples e legal bom o que eu quero agora é a parte da visualização que eu tô usando o BATCAT aqui por onda mas o que eu quero usar é o W3M então eu quero eu só vou ter que ver se eu consigo é consigo posso especificar o caminho e eu vou eu vou ter a disposição o o meu Markdown Parser né então vamos parar aqui vamos fazer só exportar uma outra variável aqui export se você não tem isso aí não adianta mas você pode assistir o vídeo que a gente fez o Markdown Parser né pra pegar e fazer o seu próprio né aqui eu vou usar o meu essa ideia o meu GNU sport barra home barra bin marra faltou o nome da variável mas tudo bem eu coloco já que é mdp poderia até usar o mdv que já faz isso né mas vamos colocar md de Markdown né é aliás eu vou até exatamente isso porque aí eu vou usar aqui isso aqui já vai tá aí nada disso é o meu script o meu script vai ser expansão de md que tá exportado para do do arquivo que é o 1 ok pipe w3m menos t text barra html vamos ver se é suficiente não não é suficiente tá faltando coisa e pior que eu não tenho qual é como ver qual é o erro né não tem nenhuma indicação do erro aqui como é que eu vou debugar o que tá rolando lá dentro do fuzz finder é que é um que o o script se eu fizer com pandoc eu sei que vai pandoc vamos ver se vai mesmo se eu tô errado não tá vendo com pandoc vai tá mas eu não quero usar o pandoc eu queria usar o meu pandoc é pesadaço né que eu já vejo renderizado barra home barra bin barra mdp é isso mesmo como é que era mesmo é home bin mdp é isso mesmo vou deixar com pandoc até por causa do adiantado da hora mas tá de bom tamanho esse negócio aqui viu a visualização ficou legal é um script por isso que eu tô colocando o caminho completo dele a mdp o problema é que o mdp por sua vez está executando um php um php que tá em um caminho mas tá especificado também não tem por que não funcionar a expansão de md de md expansão de md o problema de script dentro ali do preview né são questões de caminho essa coisa toda talvez eu possa fazer uma função é eu vou mostrar vou mostrar sim ó md tá exportado tá não home blau bin mdp e o arquivo não não tá é barra home tá ali exportado barra home barra home barra blau tá aqui ó tá aqui ó aqui ó e aqui no mdp também aqui que é a expansão do md tá barra home barra blau bin mdp por que que não tá executando isso é um mistério vamos ver vamos tentar vamos desistir não eu posso fazer também é uma função né então esporte deixa eu criar uma funçãozinha aqui tá que aqui eu não preciso me preocupar eu posso fazer assim botar mdprev tá mdview ou prev de preview vai executar mdp cifrão 1 pipe w3m menos t text barra html tá e aqui eu faço o export menos f md prev beleza tá só pra ficar os exports juntos né ah desculpa aí tem que colocar isso aqui né no script então vai ser md prev e o argumento que é o diretório mesmo assim ó engraçado que não faz não faz diferença não faz diferença continua não executando porque provavelmente shell sh é coisa desse tipo né provavelmente é isso que tá rolando aqui mesmo que eu coloque aqui na minha função não vai dar certo garantir que eu seja esse o caminho completo né tá vendo não rola mesmo rolaria se eu copiasse o meu mdp pro 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 diretório barrabim aí daria certo aqui não vai dar certo não provavelmente alguma coisa que tem aqui no mdp que é que não tá rolando mas também não vou perder tempo com esse sinal até porque eu vou tentar com outro outro navegador ver se fica legal porque o o w3m ele é ali do jeito que eu tô usando ele não tem aquela colorização de título não precisa não precisa se preocupar não o erro bom vamos ver tá vamos fazer aqui como o romeu sugeriu colocar pra redirecionar o erro pra saída padrão tá então a saída de erros o romeu sugeriu né mandar para onde está apontando a saída padrão tá mas é aí a saída padrão vai pro w3m vamos fazer só isso aqui eu quero ver o resultado vai ser um html tá não tem saída alguma não tem saída alguma viu romeu mesmo que tivesse aqui já era o suficiente porque ia mostrar no preview o mdp o mdprev o mdp é muito simples o que deve ser coisa de caminho dele aqui ó o mdp não tem nada é uma string do aqui ó o caminho da classe php tá aqui caminho completo o texto do script em php tá aqui nessa variável a gente só define o restante da variável dependendo se é pela entrada padrão ou se é por argumento aqui no caso é por argumento eu mando mensagem de erro então mostraria uma mensagem de erro no caso a gente está passando o nome do arquivo como argumento né então é aqui file igual a 1 e aí eu vou completar a string executar o php com a string e eco ou seja nada incompatível com o shell sh nada incompatível bom evidentemente o teste aqui é o teste do bash mas isso aqui nem é executado no caso de ser um arquivo não tem nada nesse mdp aqui que vai causar problemas muito bom mesmo é o melhor que tem passe down tá vendo que não tem nada demais nada 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 que não fosse executável posso inclusive fazer diferente eu posso fazer até copiar isso tudo né parser igual a home www parser down só se por algum motivo executando a função lá dentro do preview do fuzzy finder por algum motivo eu não tenho acesso ao diretório blau né do do usuário blau o que eu acho estranho porque eu estou logado como esse usuário mas é o sh-c deveria né daria como sei lá algum erro né de acesso negado pô mas está lendo até meus arquivos aqui um preview quer dizer não faz sentido nada disso faz sentido devia executar né isso aqui parecia muito fácil e está dando problema pra gente tem que ver não gente está certo fala o clar deixa eu só usar aqui pegar mais café aqui porque está acabando meu ó o cristal aí cristal pepsi devia funcionar mas não funciona pois é na verdade eu tenho aqui como uma regra digo sempre pra vocês que é o seguinte o best nunca erra o shell nunca erra então se o resultado não é o esperado eu estou esperando o resultado errado basicamente é isso se o resultado não é o esperado eu é que estou esperando o resultado errado é uma questão de entender agora né questão de entender o porquê eu fiz tudo que era para efeito de exportação estou chamando o mdp posso até fazer aqui o shell nunca erra é isso mesmo eu vou eu vou jogar a toalha por causa do horário depois a gente pode ver isso num outro momento aqui só para vocês verem porque eu não gosto do do como é que era o nome mesmo ixi caramba deu até branco agora aquele outro que faz a conversão que eu acabei de usar caraca deu até um branco é o o meu pai bom poderia fazer com markdown mas markdown é muito ruim pandoc é isso mesmo vou fazer com pandoc o que eu quero experimentar ainda visualização 3M se tem alguma alguma chave você sabe de cor o romeu se tem alguma chave do tipo color always enfim porque quando a gente coloca ele aqui nessa nesse preview eu acho que para esse uso assim né eu acho que ele vai ele não vai colorir a saída porque ele não está colorindo nem o título principal não está colocando o negrito né aqui é menos t text barra html eu queria que ele mostrasse minimamente colorido tá isso aqui é outra coisa apertei o atalho errado tá vendo ó isso daqui deveria vir negrito e azul forte né você lembra aliás você podia me ajudar aí né procurando no help né esses destaques são importantes porque aqui ele está fazendo como se estivesse mandando para a saída padrão como se estivesse mandando para o terminal um dump né mas eu não quero dump para efeito de ver o conteúdo é mais do que suficiente tá mas eu gostaria de ter uns destaques porque eu posso querer usar isso para ler aqui mesmo vou até fazer uma coisa aqui antes de mais nada que é executar dois pontos para sair sempre com sucesso mas depois a gente vê o que vai fazer quando selecionar isso estou pegando o markdown estou fazendo a conversão para html e abrindo com o navegador w3m que é um navegador web para terminal já renderizado bonitinho depois que eu terminar aqui eu vou continuar vendo porque que o mdp não está funcionando meu script não está funcionando e vou ver não e vou ver não isso eu vou ver agora eu quero ver aqui no no w3m as saídas possíveis high intensity monochrome display no mouse vou tentar é como se fosse no dump tem alguma coisa do dump pager options os carete squeeze multiple tnum dump extra dump wolf dump red dump source não tem viu então exatamente está fazendo dump isso por isso que eu vim aqui direto só que eu quero um dump com a codificação assim de cores que eu estou vendo se os outros dump dump source dump red não é o caso dump wolf dump extra e não tem show available configurations eu vou botar lá em cima e vou fazer aqui o pipe busca por pipe para ver o que que o era o tú do tu o o pipe é que no caso aqui não é pipe mas ele eu acho que o fuzzy finder faz um pipe para o preview porque se eu fizer isso aqui na linha de comando eu vejo colorido é o W3M normal um no dump posso tentar fazer mas vai dar na mesma porque o porque é o pipe do W3M que está para o preview é que está causando isso quer ver? vou tentar com o links por exemplo eu tenho links aqui eu acho opa em vez do W3M pipe links fica carregando ali eternamente mas é force html eu acho que é a opção acho que a opção é force html isso force html isso force html olha o tempo que leva fica aí eternamente carregando ah tá tem traço stdin também porque ele está aqui tem que colocar também stdin se eu não me engano essa é a opção deixa eu ver é isso aí traço stdin nem consegue mandar a saída e tem que colocar um dump que não vai colocar aí o dump já quebra as pernas da gente então não é possível fazer talvez com o e-links vamos ver fazer até aqui ó mdp o nome do arquivo é que diretório que eu estou é então é git notas notas vídeo md pipe e link links tá legal é links eu acho que é force html também vamos fazer o e-links menos html para ver o e-links tem isso né a-links tem isso que é um o volume mody e-links 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 o e-links o e-links 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 Olha, está como force html, e não está renderizando. Tem stdin aqui, source 0 e 1, no connect, no home, no numbering, no referency, tá, vou botar o dump, Ah, eu coloquei o i ali na frente, aí também não adianta nada para a gente. Sem o force html ele não renderiza o romelo. E está lendo stdin, então está correto, é isso que tem aqui mesmo. Está funcionando direito o elinx, a questão é que ele é ruim mesmo para o que a gente quer. O melhor é o w3m, aliás essa é uma das razões aqui, w3m-t-text-html, faz todo sentido. Está aqui. O notas ali está em negrito, minhas anotações estão em carácter normal, bold e normal. Se eu pegar uma coisa mais complexa aqui, esse aqui não é o caso, então notas, vamos pegar aqui git, e só tem um arquivo, por isso que eu fui lá em git. Então aqui ó, links azuis, está vendo as marcações aqui, o work tree, a ênfase vem direitinho. Essa apresentação é legal, mas você quer saber, para efeito até de visualização, só para efeito de visualização, eu acho que está legal viu, nt, eu acho que estou querendo demais, ou, eu estou querendo demais, para visualização, porque eu poderia também fazer a visualização, sem pandoc, sem nada. Deixa eu ver como eu fiz no fs, que ficou muito bom. vou fazer um, bin, file navigator, aaaah, cadê o, É isso daqui, ó Color Always Decorations Never E é isso que eu vou fazer Só pra você ver que fica bacana Esse daqui Como preview Olha ali Só falta A gente fazer aqui um Fold, né? Um fold ia ficar legal Fold, sei lá De 80% Da largura Será que o fold também pega Pega percentual Pode ser que funcione Com percentual aqui Eu não sei Aliás, fechei de bobeira, né? Então vamos lá Fold Width É coluna só Width colunas Então vamos deixar aqui O padrão 80% Eu acho que Também se eu fizer Com menos de 80 colunas 70 colunas É uma boa É que 80 colunas Acaba disfarçando O fato do fold Não trabalhar direito Com Com caracteres Acentuados Então aqui, ó É, mas o FMT também Ele vai, ele tá trabalhando com multibyte de uma boa agora? Olha o Romeu O Romeu O Romeu tá sugerindo usar o FMT do GNU, né? Mas, ó Aí Quando o Baticat tá trabalhando com pipe Olha só o que ele faz também, né? Ele perde essa colorização e tal, né? Apesar de tá aqui Color always É, e aí Tem uma opção do Baticat pra Pra mudar isso Como Menos LHTML É O que que é? Isso aí de que programa, ô Romeu? Não adianta colocar só o LHTML Que eu não sei do que você tá falando agora A language Ué, mas não tem L Markdown, não? Porque é Markdown, não é HTML Mas eu acho que ele perde isso Quando tá recebendo pipe, viu? Tá vendo? Perde toda Perde toda a colorização do Markdown Mas eu acho que ele tá fazendo alguma colorização Então vamos insistir nisso aqui rapidamente Eu acho que Markdown, não é? Aí, recuperamos 80 colunas Eu acho muito largo Eu vou colocar Eu vou colocar 70 É bom o suficiente, tá? É bom o suficiente para uma pré-visualização Porque aqui a gente vai ter link Essas coisas todas Que não vão ser renderizadas Não é nada disso Aqui é uma questão, ó Link Aqui, ó Eu consigo clicar Apesar que tá quebrado Eu não consigo clicar de verdade Né? Links longos Se eles são quebrados Quando eles são quebrados A gente não consegue Né? Enfim E... Mas... Enfim... Cadê o... O... Menos W70 Assim fica mais fácil de ler Aí vai ficar ruim de qualquer forma Com links Essas coisas todas Eu preferia renderizado Justamente para não ter que lidar Com essas coisas Mas eu não consigo abrir o W3M Dentro do Fuzzy Finder Isso é inevitável Ele vai fazer um dump Obrigatoriamente E o dump Eu vou perder tudo isso É... Talvez o dump Com informações Essas Para eu ter o link No final Fosse interessante E o bom do dump Do W3M É que ele já deixa Na largura certinha Da... 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 Da área de visualização Que a gente tiver Tá? O bom do W3M É isso Nesse aspecto É... Mas é... É o que dá para fazer É o que tem para hoje Eu acho que está Ótima Essa possibilidade De trabalho Melhor que isso Aqui é Dar um enter Agora O que a gente vai fazer Vai dar um enter Eu tenho essa Esse... Todo esse registro Como... Como resultado E o que a gente precisa É abrir O primeiro campo Que é o nome do arquivo Né? O caminho Nome do arquivo É o que está Antes do nosso separador Então vamos fechar Isso para finalizar O programa Já passamos bastante Do horário Tá? Então... De novo Né? Isso daqui A gente vai dar O nome de uma variável Então... CEL igual Vai expandir para uma variável Isso daqui Beleza Se tiver alguma coisa Em CEL Né? Se CEL expandir alguma coisa O que a gente faz? Isso daqui é... Se não expandir nada A gente vai fazer V Será que vai dar certo? Vim, né? Fazer um Vim A gente pode fazer De CEL, né? Fazer um CEL Pegando... Removendo A... Todo o maior Casamento de padrão Possível Com CEP Acho que esse aqui é o FS Seguido de asterisco Tá? De qualquer coisa Vamos ver Lemon Bar Aí Esse é o objetivo Esse é o objetivo Fala Gênico Bom dia Né? Aqui eu já estou abrindo No Vim E é o que eu quero No final das contas, né? Então Já ficou bem melhor Do que estava Já ficou bem melhor Do que estava E isso é só Uma das funcionalidades Do NT Que é o NT Para abrir Pesquisar E abrir O arquivo Falta implementar Ainda Reimplementar A forma De Criar Novos Criar Novos Artigos Novas Anotações Porque Atualmente Eu estou usando A linha do comando Assim NT Traço N Né? E Aí eu passo Entre colchetes A categoria O nome E como Isso aqui Está muito sujeito A erros Eu vou transformar Isso numa interface Mais interativa Pergunta Categoria Um menuzinho Com as opções Existentes E uma opção nova E se for nova Eu vou Eu crio Uma nova categoria Aí pergunta Título Beleza Abrir agora Sim ou não Porque ainda posso Criar o arquivo E não querer abrir Entendeu? Para editar Porque depois Eu posso fazer Aqui NT E abrir Por aqui Né? E A partir De uma busca Então Falta fazer Essa É Não Esse tema Aqui Qual o tema? O tema do Vim Ou o tema Que está aparecendo No preview Do Do Baticat Rose Pine Ou Eu já usei Não No Vim Não é Mas eu já usei Esse aqui É o Ed No Vim É o Ed É o tema Que eu uso Já há algum tempo Mas eu estou cansado Dele Viu? Precisamos de outro Tema legal Tá? Esse tema aqui É Ed Beleza Beleza pessoal Acho que ficou Ótimo tamanho Para os nossos Experimentos de hoje Eu vou tirar Esse MD preview Se por acaso Hoje ainda Eu descobri Hoje está fresquinho Choveu a noite toda A temperatura Não vai passar De 26 graus E Com isso Tenho mais disposição Né? Se por acaso Eu descobrir Por que que o MDP Meu script De Passa de Markdown Não está funcionando Dentro do Fuzzy Finder Eu vou Passar para vocês A solução Numa outra transmissão Ainda hoje Tá? Mas por agora Mas por agora Tá de ótimo tamanho Você vê que hoje Eu nem troquei a camisa De dormir Tá vendo? Estou com a mesma camisa Que eu dormi Do ACDC Né? Isso lembrando então Que esse trabalho aqui Só é possível Com o apoio de vocês Não se esquece De considerar A possibilidade De mandar aquele Pix maroto Aquele cafezinho Para a gente continuar Fazendo o que faz Aqui vários cursos Várias transmissões Ao vivo como essa Nós fizemos isso A semana inteira Essa semana E a intenção É fazer sempre Né? E tem também Aí a possibilidade De você assistir ao vivo Você que está assistindo A gravação No YouTube Vem aqui também Para a Twitch Faz Segue o nosso canal Para poder acompanhar Ao vivo Não só Na parte da manhã Mas os nossos cursos Todos ao vivo São aqui pela Twitch À noite Aos sábados Amanhã tem trilha Aqui no Linux Ainda dá tempo Até amanhã De você fazer A sua inscrição Para o workshop De criação de scripts Com o Shell Que é o Shell Rápido e Prático Que serão dois domingos A começar pelo domingo Agora Dia 24 E as inscrições Estão muito em conta O link Vai estar aí Na descrição Do vídeo Para quem está Vendo aqui Só pela Twitch Dá uma chegada Lá no repositório Que eu vou colocar Aqui agora Para vocês Deixa eu colocar Aqui Tá vendo Vou mandar um repositório Do Lost Aí você vai lá Na parte Do Blau Araújo Dá um link Acima Sobe um diretório E você vai encontrar Workshop Shell Facinho também Enfim É isso aí A gente vai se falando Um grande abraço Para todo mundo E eu fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.